Ao vivo, ao vivo! Francisco Lins e Lino Show! Lino Show! Estou! Ela tá soltinha, aprontou na quebrada Rebolando a raba, essa mina é sensação Com as amiguinhas que caem não para Minas safadas deixam louco de tesão Ela tá soltinha, aprontou na quebrada Rebolando a raba, essa mina é sensação Com as amiguinhas que caem não para Minas safadas deixam louco de tesão Ah, pressão! Ela tá soltinha, aprontou na quebrada Rebolando a raba, essa mina é sensação Com as amiguinhas que caem não para Minas safadas deixam louco de tesão Ela tá soltinha, aprontou na quebrada Rebolando a raba, essa mina é sensação Com as amiguinhas que caem não para Minas safadas deixam louco de tesão Atualizando, atualizando É pressão, pressão Oh, no, 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 no Losing, no, no, no Losing day polgar Pag Not Ele Av